É quando a meninada entra de férias que os pais mais trabalham. Tem que ter tempo e paciência para acompanhar, viu? Muita criatividade. Criatividade, disposição. O Mutirama, com seus 25 brinquedos e espaço de ar livre, recebeu nos meses de dezembro e janeiro cerca de 100 mil pessoas. Famílias com crianças de férias cheias de energia para gastar. Temos um público maravilhoso. Estamos fechando com chave de ouro as férias e o parque é isso, né? Para dar um suporte para os papais que estão aí, estão aí bem energizados nessas férias, né? Em outubro de 2024, o Parque Mutirama vai completar 55 anos. Em homenagem a este número, serão 55 atrações. Todos os meses e principalmente, claro, nos meses de férias, que são julho e dezembro. O goianiense, ele tem uma verdadeira afetividade pelo nosso parque. E foi pensando nisso que a gente está preparando toda uma programação especial. Então a gente vai ter a primeira corrida para as crianças aqui do Parque Mutirama. Nós vamos ter várias atrações culturais. Nós vamos ter também uma programação especial lá no mês de julho para contar essa história do Parque Mutirama no picadeiro. Então está sendo feita uma grande produção, um teatro com muitas luzes, muitas cores, para contar um pouquinho dessa história. A Francinete trouxe os dois filhos pequenos para aproveitarem o último final de semana de férias. E já está doida para voltar à rotina com a volta às aulas. Que aí a gente fica mais tranquila também, né? E durante a semana, correria, deixou na escola, vai trabalhar, à tarde pega. Rotina. Fica a rotina, volta normal. Se engana quem pensa que a energia desses pequenos acaba junto com as férias, viu? O Gustavo, que só tem três anos, é a prova viva de que a bateria foi recarregada. Eu gostei de saber qual? Do carroção, porque o carroção é ex-emial. Tchau, criançada. Muito obrigado. É ex-emial. Genial. Até a próxima. Os pais trouxeram o Gustavo para o Mutirama algumas vezes nos últimos dois meses. Eles moram em apartamento e ele gosta muito de brincar. Nós sempre visitamos o Mutirama, sempre aos domingos nós gostamos de passar a manhã com ele aqui. É onde ele gasta energia. Gasta energia. Tem bastante. Muita energia. Para terminar essa reportagem, ele quis até cantar. E quem diria? O hino nacional brasileiro. A liberdade. É a minha irmã, no beijo para a morte. É a pata amada agora, sabe, salve, salve. Mas você acha que essa música combina aqui com o Mutirama? Aham, combina. Então tá bom. Tchau. Dá tchau, Puti. Dá tchau. Tchau.